Olá, como você está? Está feliz? Escreve lá nos comentários. Eu sou Marcos Dutra e você está no canal Visão Extraordinária. Hoje vamos falar um pouco sobre Léo Canhoto. Léo Canhoto ousou misturar guitarra e sertanejo, criando uma onda de modernidade na música caipira, combinando música country, sertanejo e o visual ousado da jovem guarda. De sucessos inovadores como Apartamento 37, a hits inesquecíveis como O Último Julgamento. Leonel do Saki, mais conhecido como Léo Canhoto, nasceu em 27 de abril de 1936 em Anhuma, São Paulo, e foi criado em Sertanópolis, no Paraná. Ao longo de sua vida, Léo Canhoto fez história na música sertaneja com uma visão única e ousada. Dono de um estilo que unia o tradicional e o moderno, ele inverteu as cordas do violão para tocar com a mão esquerda, ganhando o apelido que o acompanharia por toda a carreira, Léo Canhoto. Nos anos 1960, Léo Canhoto já era conhecido como compositor, com músicas gravadas por importantes duplas como Pedro Bento e Zé da Estrada, Tião Carreiro e Pardinho, mas foi em 1969 que sua carreira tomou uma nova direção ao formar a dupla Léo Canhoto e Robertinho. Esse encontro marcou o sertanejo com uma verdadeira revolução estética e musical. Léo Canhoto e Robertinho foram pioneiros na inclusão da guitarra elétrica e do teclado no sertanejo, rompendo com a sonoridade tradicional baseada na viola. Inspirados pela jovem guarda e pelo country americano, eles criaram um estilo próprio, que combinava elementos visuais e sonoros incomuns para aquela época. Imagina aí. Léo Canhoto e Robertinho de cabelos longos, óculos escuros e roupas extravagantes, a dupla adotava uma estética que lembrava o movimento hippie e rock'n'roll, características raras no sertanejo até então. Léo Canhoto e Robertinho se tornaram fenômeno. A música Apartamento 37 foi um marco, sendo o primeiro disco de ouro da dupla em 1969. Outros hits como Jack o Matador, O Homem Mal e Mão de Ferro, ficaram marcados pelo tom cinematográfico, com letras influenciadas pelo universo dos filmes de faroeste, algo mais uma vez inédito no Brasil. A dupla alcançou o público do interior do país e inspirou futuros grandes nomes, como Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico. Em 1977, Léo Canhoto também participou do filme Chumbo Quente, ampliando sua influência na cultura sertaneja. Após anos de sucesso, a dupla Léo Canhoto e Robertinho se separou em 1983. Mais tarde, Léo Canhoto e Robertinho se reuniriam mais algumas vezes, mas a parceria definitiva se encerraria em 2018. Nos últimos anos, Léo Canhoto formou dupla com Dino Santos, com quem lançou o disco Divino Pai Eterno em 2020, seu último trabalho. Em 25 de julho de 2020, Léo Canhoto faleceu aos 84 anos em São Paulo, após uma luta contra a pneumonia. Ele estava internado, havia três semanas, e não resistiu após três paradas cardíacas. Sua morte deixou uma herança valiosa para o sertanejo, não apenas pelas inovações sonoras, mas pela autenticidade com que ele viveu e transformou o gênero. Léo Canhoto não foi apenas um músico, ele foi uma inspiração para toda uma geração que desejava ver o sertanejo evoluir. Sua coragem em romper com o tradicional e adotar elementos do pop e do rock no sertanejo, abriu portas para inúmeros artistas que vieram depois. Se você também acredita que ele foi uma lenda na música brasileira, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo. E claro, se inscreva no canal Visão Extraordinária para mais histórias incríveis, como essa que você acabou de ouvir e curtir. Toda semana eu posto pelo menos dois vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri